Sonho acabou, mas a vida continua e eu vou estar sorrindo Isso não quer dizer que eu não possa mais sonhar Preciso ser, mas eu continuar sorrindo Marazão, amigos do Alta Qualidade, estamos aqui no lançamento do livro Caminho para Ver Estrelas, na verdade são caminhos, eu espero que vocês aproveitem muito a noite de hoje Foi preparada com muito carinho, é um livro sobre jovens, que quer transmitir uma mensagem muito positiva Que foi tirada justamente do depoimento de muitos deles, provando que a gente pode superar as coisas ruins da vida Que são inevitáveis, mas que nós podemos construir novos caminhos, caminhos estrelados, iluminados Com muito amor, como foi feito esse livro O Lucas que aparece no livro, na verdade ele só leva o nome do meu filho Porque é uma inspiração, uma homenagem, mas ele é uma mistura de vários jovens E não só jovens, de várias pessoas, que com seus sentimentos, inseguranças normais da juventude Na verdade vão construir, vão crescer esse caminho da maturidade que nós temos que construir Neste momento, que é o 11º livro, inclusive, que é todo revertido para entidades beneficentes Cinco entidades, o objetivo é dar essa mensagem, levantar, falar a quem está pensando em desistir Para não desistir, que é bom viver, é bom sonhar Todos os dias a gente recomeça, a gente sonha, dá a volta por cima E às vezes os erros são os que nos fazem crescer Amigos do Alta Qualidade, nessa noite estrelada Estamos aqui recebendo os nossos queridos, enfim, companheiros Tantos que também trazem aqui a sua luz para cumprimentar a querida Lúcia É uma noite muito especial do lançamento do seu livro Que na verdade é uma trilogia, Caminho para Ver Estrelas E nós estamos aqui, então, confabulando, trocando ideias Dialogando, fazendo crer que este melhor caminho Que cada um deve construir Tendo sempre o diálogo, a compreensão, a imaginação Que cada vez mais num mundo onde há tanta solidão A gente possa, como quer a Lúcia, nos fazer viajar Por diversas eras, épocas E conhecer diversas pessoas com quem a gente possa talvez ter uma sintonia E principalmente fazer com que a gente possa, num mundo próximo, encontrar a paz Que eu acho que nós estamos aqui buscando É o diálogo, a paz Dentro de uma instituição de ensino Onde a gente sabe que o jovem Para que ele possa ter essa liderança criativa É preciso que realmente nos demos as mãos Tendo pais, professores E façam ter também ouvidos Não apenas deixá-los imersos Nos seus aparelhos de computação Enfim, nos seus iPads Mas principalmente dialogar Então, querida Lúcia Você que teve essa sensibilidade De buscar diversos caminhos Nós queremos abraçá-la Neste dia muito especial Que você tenha a luz das estrelas dentro do seu coração Tudo de bom, querida Muitas felicidades Parabéns A gente está aqui para mandar um abraço para a Lúcia Muito feliz de participar desse momento dela Para todo mundo que está aqui envolvido na festa Aonde Santa O Aliado sempre foi parceiro Eles sempre foram os nossos parceiros E estamos aí, vamos fazer um som agora para eles Legal Muita prosperidade nesse livro que ela está lançando Todo mundo que está aqui Já antes da hora Estamos aqui para dar um abraço E eu quero dar um abraço também a todos eles E um especial a todos vocês Continuar sorrindo E um abraço também a todos eles